A Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, anunciou as datas do evento de sua 22ª edição, que acontece este ano. Entre os dias 9 e 13 de outubro de 2024, a festa vai ocupar os espaços públicos da cidade de Paraty, no sul do estado do Rio, com cultura, arte, educação e debates sobre literatura do Brasil e do mundo. De acordo com os organizadores, a programação deste ano pretende levantar reflexões importantes e contemporâneas como a crise de desinformação e a indústria de fake news, assim como as questões climáticas e a crise geopolítica. A 22ª FLIP está marcada para um período que coincide com a semana de recesso adotada por algumas instituições de ensino pelo Brasil, com o objetivo de viabilizar uma maior participação de professores e estudantes. A curadora desta edição é Ana Lima Cecílio, uma profissional com mais de 20 anos de trabalho no universo editorial, tendo atuado em diversas áreas como edição, clubes do livro e curadoria literária. Ao longo dos anos, a FLIP tem crescido em tamanho e importância, tornando um dos mais respeitados eventos literários da América Latina. O tradicional Cine Santa Tereza, localizado no charmoso bairro Carioca com o mesmo nome, foi reinaugurado após um processo de revitalização. A sala de cinema, que é um dos pontos culturais mais importantes da região, volta a funcionar com uma estrutura moderna e acessível. Além de uma programação diversificada que inclui filmes nacionais e internacionais. O Cine Santa Tereza foi fundado em 2003 e, desde então, se tornou um espaço de referência para a sétima arte da cidade. Ao longo dos anos, o cinema exibiu diversos filmes de sucesso, além de promover eventos culturais e educativos. O Cine Santa Tereza fica localizado na rua Pascoal Carlos Magno, número 136, em Santa Tereza. Outras notícias durante a nossa programação. De Niterói, Rio de Janeiro, Ricardo Papel. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania.